Olá, amigas, clientes! Vamos fazer o nosso sorteio da rifa deste lindo jogo cor de rosa, né? Vamos lá, então? Vamos ver pra quem que vai essas peças da Tapoer, né? Maravilhosas! Aqui, quem comprou o nome Jaqueline, olha aí! Então, vamos procurar Jaqueline, tá aqui, ó, Amanda Canesso, aqui no meu dedo, valeu? Parabéns, então, Amanda é filha da Andriele Canesso, né? Parabéns e obrigada a todas vocês! Até a próxima! Tchau, tchau!